Muito bem, pulseira de prata no ar, né? Já vamos direto falar de um empresário do setor de transporte vítima de um sequestro relâmpago na manhã desta quarta-feira após sofrer um assalto no bairro Jardim Alvorada. Ao vivo, Alfredo Neto tem os detalhes e as informações. Alfredo? Olá, Israel. Uma ótima manhã pra você e pra todos que nos acompanham. Israel, faz tempo que eu acompanhava aí um sequestro relâmpago em Transagoso. Há muito tempo não havia esse tipo de crime novamente em Translagoas. Esse caso aconteceu hoje de manhã. Esse empresário de 70 anos estava na transportadora, a qual ele é proprietário, no bairro Jardim Alvorada, na rua Elia Seba, Jorge Elia Seba, quando um funcionário foi abordado por dois homens que chegou até o local dizendo que queria emprego e falando que queria conversar com o proprietário da empresa. O funcionário foi até o empresário, conversou com o empresário que, de bom grado, recebeu esses dois homens acreditando que se tratava de trabalhadores em busca de uma oportunidade como motoristas de caminhões. Assim que esses homens entraram dentro da sala, anunciaram o assalto, como não tinham dinheiro, sequestraram esse trabalhador, esse empresário. O levaram para as ruas de Translagoas, a qual tentaram sacar dinheiro das contas desse empresário. Durante duas horas, a Polícia Militar fez buscas na tentativa de localizar esse homem até que o mesmo foi largado, abandonado pelos criminosos e procurou a DEPAC. Durante essa manhã, foi grande a movimentação do setor policial na tentativa de localizar a vítima para evitar que ela fosse morta ou torturada pelos criminosos e também prender esses dois ladrões que estariam armados. Conversei com o capitão Flávio da Polícia Militar, que nos falou um pouquinho sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Sim, bom dia. Por volta das 6 horas e 30 minutos, a gente recebeu uma ligação na Central de Operações da Polícia Militar, o COPOM, relatando um fato que inicialmente foi identificado como um roubo e, na sequência, ele foi registrado como um sequestro de cárcere privado. Dois indivíduos foram até uma empresa na cidade de Três Lagoas e solicitaram a possibilidade de ser contratados, procurando emprego. Um funcionário dessa empresa, ao atender esses dois indivíduos, esses dois autores, durante o atendimento foi anunciado o assalto e, na sequência, esses dois autores levaram esse funcionário da empresa num veículo da empresa, tomaram esse veículo e levaram esse funcionário. Aí a gente recebeu essa informação, foi feita rondas de desigências no sentido de identificar e abordar esse veículo, localizar essa pessoa. Instantes depois, essa pessoa foi deixada em uma das saídas da cidade, nas proximidades da rodovia BR-158 e, posteriormente, foi encaminhada até a delegacia. Aí foi feito um registro com todo o relato, com todos os fatos, sendo qualificado como sequestro de cárcere privado e entregue até a Polícia Civil. No momento, segue, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, indirigência no sentido de tentar identificar esses suspeitos, esses autores do fato, bem como recuperar o veículo. Capitão, a primeira informação que tinha chegado é que seria o empresário proprietário dessa transportadora. Então, não seria ele a vítima desse cárcere privado, mas sim um funcionário. É a informação que a gente tem, que foi consignada no boletim de ocorrência, que seria um funcionário da empresa. Foram dois autores, dois indivíduos, que foram até a empresa solicitar emprego. E, ao serem atendidos, houve essa situação de ser anunciado um assalto. Então, o senhor conseguiu alguma informação? Já a gente sabe que tem algumas informações que são sigilosas por conta da investigação que está em andamento, mas que tipo de armamento esses criminosos utilizaram e se eles conseguiram subtrair algum tipo de valor durante esse sequestro? A informação é que foi repassada, que foi consignado o boletim que estariam armados. Não foi identificado qual o tipo de armamento, não foi subtraído, a princípio, nenhum valor, apenas o que foi já relatado aqui no histórico do boletim. É, Israel. Mas, de fato, quem foi a vítima desse roubo foi o próprio empresário, proprietário dessa transportadora. Ele foi largado pelos bandidos naquele pedaço de terra que interliga a MS-320 junto ao Jardim Montanini, o bairro Montanini. E, depois de um período de caminhada, ele foi encontrado por uma pessoa que prestou apoio a esse idoso, essa vítima, que foi levada até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde deu depoimento para a Polícia Civil. A vítima contou que, durante o momento que ele esteve sequestrado por esses bandidos, ele ouvia sempre que os mesmos armados com essa arma de fogo diziam para ele ficar calmo, não reagir, que ele queria só o dinheiro. E, enquanto um dirigia o carro, o outro tentava fazer as transações bancárias com o celular da vítima, que um dos bandidos teria tentado transferir 13 mil reais da conta da vítima para uma outra conta, mas que a vítima não sabia se essa transação financeira teria sido feita com sucesso, já que o mesmo teria jogado o celular da vítima enquanto os dois mantiam ele em cárcere. Após abandonar a vítima nesse pedaço de terra, os criminosos fugiram com o veículo e o abandonaram. A Polícia Militar já está na busca desse veículo e, assim que recuperar, vai ser levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento, para ser periciado. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão também em diligências na tentativa de localizar os criminosos. Imagens do circuito interno que capturaram toda a movimentação podem auxiliar a polícia na identificação desses dois suspeitos. Mas, é claro, como está ainda em investigação, a polícia ainda não divulgou as imagens do circuito interno desse local onde esses criminosos cometeram esse assalto, essa tentativa de assalto, não conseguindo levar dinheiro do local, fizeram esse sequestro relâmpago, esse cárcere privado com esse empresário na manhã de Ursael. Que coisa, hein, Alfredo? Meu Deus do céu. Pode deixar o Alfredo aqui. Pode deixar o Alfredo. Alfredo, imagina o choque desse empresário, da família, ao saber que o patriarca estava sequestrado. Que situação, hein, Alfredo? E a polícia ainda está no encalço desses dois aí que fizeram esse sequestro. Está, Israel, está no encalço dele porque, como bem disse, já há um bom tempo em Três Lagos que não temos esses registros de cárcere privado. Três Lagos, Israel, já teve uma época a qual teve muitos assaltos. O tal da saidinha de banco, aonde as pessoas eram monitoradas por criminosos e assim que deixava a agência bancária, eram assaltadas ou sequestradas em algum local e levadas para agências bancárias para que os criminosos fazessem saques. E muitos desses casos terminou de forma trágica. Tivemos até empresários em Três Lagos, empresário da área de funerárias, que acabou sendo executado após esse tipo de roubo, seguido de sequestro relâmpago, entre outros casos, como taxista, mototaxistas, motoristas de caminhões, entre outros casos. Felizmente, a polícia tem um trabalho aí de inteligência bem avançado, bem rápido no levantamento de informações, a qual os criminosos da época que faziam esse tipo de crime foram identificados e presos, seguem presos ou no Presídio de Segurança Média de Três Lagos ou, na máxima, em Campo Grande. E depois desse trabalho a qual a Polícia Militar e a Polícia Civil realizou, esses crimes cessaram. Mas chama a atenção que os assaltos voltaram a ser registrados e agora, novamente, o cárcere privado com esse sequestro relâmpago, como é chamado, nos meios policiais a qual a vítima é dominada e, enquanto ela está no cárcere dos bandidos ali, é feita essas transações bancárias para os criminosos surrupiarem o dinheiro da vítima e, posteriormente, soltá-la assim. É claro, era para ser, se caso, houve esses casos, mas muitos acabam de forma trágica. É claro, melhor se não tivesse esses casos sendo registrados. Mas, infelizmente, sabemos que, no Brasil, esse tipo de crime acontece frequentemente em várias partes. E Três Lagos volta de novo a registrar esses casos, Israel.